A minha mascote Canetinha estava muito cansada hoje e pediu pra não vir trabalhar. Eu não gosto muito dessas coisas não, mas deixei, porque ela me apresentou um amigo especial. É o Canetão. Ele é meio mal-humorado, mas eu gostei dele, ele é gente boa. Pois é, Canetão, bem-vindo ao programa Tendências e Negócios. Qual é a bronca de hoje, hein? Esses ônibus estão quebrando muito. Isso é um absurdo. Eu entendo, Canetão, eu também pego ônibus, mas a tendência é melhorar. Tá aí o GDF comprando novos ônibus. Calma. É verdade, você está certo. E o que mais, Canetão, que você tem pra reclamar hoje, hein? Esses hospitais públicos, o povo fala que estão um verdadeiro caos. Então, Canetão, a situação vai melhorar, tanto do transporte como da saúde. A gente tem que cobrar o governo, e ele está fazendo. Que bom, Liana. Você sim, é um chá de camomila que acalma os ânimos da população. Então, cada um fazendo a sua parte, vai melhorar. Transporte, saúde. E a Canetinha vai voltar. Chega de folga. Mas eu deixo você vir aqui também. Apesar de mal-humorado, eu até que gostei de você.